O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. Trovejou, reu, não peijou, eu chovei, a barragem de Ana Gé, sangrou. Trovejou, reu, não peijou, eu chovei, a barragem de Ana Gé, sangrou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. É a casinha mais animada, Bahia! Aê! Tudo bom! Trovejou, reu, não peijou, eu chovei, a barragem de Ana Gé, sangrou. Trovejou, reu, não peijou, eu chovei, a barragem de Ana Gé, sangrou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. Trovejou, reu, não peijou, eu chovei, a barragem de Ana Gé, sangrou. Trovejou, reu, não peijou, eu chovei, a barragem de Ana Gé, sangrou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou. O catingueiro tá cuidando do moçado, o buzeiro colorado e o peijão barriou.